Salve, salve rapaziada de ONMC Sai um sonho rapaziada Na brisa, feat Cintia Luz Mentira E a Cintia Luz é boa pra caralho Na brisa é boa pra caralho Juntou as duas no sonho e eu quero ver essa porra Tá ligado? E fé em Deus É isso E drone Trapzinho, ó, tô as duas gringas Gangster Vamos ver o bagulho Ah, essa Cintia Luz é muito bandida Pra ser mais linda Na brisa Cintia Luz Mentira Mentira Irá acabar com tudo, toda a ira desse mundo Aquele que fica calado com a marvalha, ele atira Minha história, minha derrota, minha conquista Minha vida, minha família, minha responsa é a porra da minha vida Quantas vezes eu chorei, mesmo sem ter feito nada Mais de uma coisa eu sei é que se faz é que se passa Sinto que o carme é forte, mas minha fé não se apaga É precisa tempestade pra lavar, pra levar o que sempre agarra Leve tudo que passou, me livra desse cara Que me trocou numa carreira de corca Me usou de escada, baby, agora chora Porque eu não perdi nada Caralho 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 Deus é justo e nunca pode E nada nos faltará A vida vai te botar no teu lugar Vai te botar no teu lugar Sai na janela já Encare o outro lado da moeda Saia dessa maldita caverna Entendemos que a vida ainda é tão bela São anos a frente e é tão diferente Mas não pra ficar na próxima saída Eu venho e sigo em frente Já que não me parece levar Eu sou sua luz Você me abri Eu quero a quem quiser ser livre Eu quis deixar de ser medíocre Com meus belos tons de cinza na próxima esquina Vou te encontrar Vai ver meu olho brilhar E quando se despedir vou deixar pra lá Vou deixar pra lá Não quero abraço, não quero colo Quero meu bonde, quero ficar só Estrada tão longe não quero vir agora Tô saindo fora Yeah Eu tô saindo fora Dessa porra aqui Isso é pra você saber Quem manda nessa porra aqui É nós É nós Caralho Mano Vai apagar nossa luz É Ninguém É 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 Of Aí suas bandidas PORRA Rapaziada É o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu achei o som foda pra caralho, tá ligado? Máximo respeito a Sintia Luz, gastou na letra também, tá ligado? Mas, tipo assim Eu acho que o som é meio que sol da Nabrisa, tá ligado? É o som solo dela Se não for, ela solou o som Não importa Tá ligado? Mano, Nabrisa, eu quero morrer seu amigo, tá ligado? O dia que eu te fizer algum bagulho Tu vai na minha direção que o Nava vai resolver Fica tranquila, tá ligado? Quero morrer teu amigo, papo reto E é isso, eu achei o som foda pra caralho A Nabrisa engoliu o som, tá ligado? É, pareceu uma diz, tá ligado? Porra, entendedores entenderão, mano Foda-se, tá ligado? Mano, o bagulho ficou de verdade E é isso aí, mano Foda, foda O som ficou foda Nabrisa, Máximo Respeito Sintia Luz, Máximo Respeito Beat pesado Tamo junto, cara do beat É nóis, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Não mexam com a Nabrisa Tomar no cu FETE